Bom dia, galera! Salve, salve, meus queridos! Tudo bem? Vamos lá. Terça-feira, hein? Terço, hoje tem podcast. Hoje tem gravação, a gente vai gravar vídeos. Amanhã tem gravação do Sossefita Ovo. A gente se perdeu um pouquinho no canal Sossefita Ovo, viu? A gente tinha bastante estoque de vídeo. E aí foi postando, postando, postando. Gravamos um pouco depois. Adivinha? Zerou o estoque e agora vai estar tendo que gravar e postar, gravar e postar. Aí tá o osso. Aí o Rafa vai viajar essa semana pra gringa. A gente vai gravar amanhã pra tentar postar um vídeo essa semana ainda. E aí semana que vem tentar ripar pra gravar mais. Mas vacilamos, moscamos demais. Bora lá. Bora começar o dia. Vamos que vamos. Nós. É? Dá um beijo na vó de aniversário. Hoje a vó tá fazendo aniversário. Não, não. Vai, dá um beijo na vó. Dá um beijinho isso. Vamos brindar, deixa, Jô. Venho visitar a vó e não vai ainda ver. Segura aqui. Aqui, aqui. Vamos brindar. Eu e ela, Jô. Vai. Aqui, ó. Tchim. Vai. Aê! Coisa linda. Brindar. O aniversário da vó. Hoje é aniversário da vó. Ó, 42 anos. 42 anos. Graça, com a graça de Deus. Nunca. Ele tá gravando? Gente, eles nunca vão saber quando eu faço 60. É segredo. É, como eu falava dele, ó. Segredo do estado. Segredo do estado. Bebê, eu tô fazendo 42 anos. Você sendo marido. Ela tá fazendo... Vamos brindar, ó. Segredo. Vamos brindar. Minha mãe ensinou ela a fazer segredo. Vamos lá. Brindar os 42 anos da vó. Ê! Ô, Isa, fala pra galera. A vovó Maria, ó. Olha aqui. Fala, fala aqui. A vovó Maria. Ó. Segredo, ó. Escuta ela fazendo... Vai, Isa. Quantos anos vovó tem, ó? Segredo. Segredo. Fala. Quantos anos vovó tem? Segredo. Coisa mais linda. Essa é da Arminha. Olha a roupa que ela tá com. Essa é da Arminha, vão. Essa é das minhas, vão. A roupa que a avó deu. Faça assim, bebê, vai. Essa é da Arminha. Essa é da Arminha. Não vai contar os anos que vovó tem. Olha que gatona. Pegou o óculos da vovó. Meu Deus. E vai gravando. Linda. Ai, meu Deus. Eu não sei. E o dedinho aqui para não aparecer. Aí, vai. A Isa está agora na casa da vovó, gravando o aniversário da vovó de 42 anos. Que linda. Gravou, mãe. Oi. Que linda. Eita. Que perfeição gravando. Nossa, que linda. E o gozado, o mais engraçado, que só pega o nariz e os cabelinhos galegos. Vamos fechar. Vamos entregar. Que vovó só tem esse? Esse é da Riachuelo. Muito obrigada, viu? Tá certo. Deus abençoe. Vai gravando. Vai, deixa o dedo aqui na ponta. É uma graça. Aí, vai. Vai, galera. Deveres cumpridos. Hoje eu arregacei na bike, hein, velho. Fala para você, suei. Demais. Olha quem veio aí visitar hoje. Veio cedo. Ah, hoje eu vim. Sete horas estava presente. Vai fazer. Eu vim ajudar a fazer. Hoje eu vou fazer a berinjela. Vai fazer um frango. Ó, gente. Hoje eu vim. A mãe de Elane trabalha muito bem na cozinha. Aí eu vim fazer a receita diferente. Vim fazer a receita. Fazer a berinjela. Você tá pegando a berinjela do Torres Mene. Pois é. Olha. Que berinjela. É o que eu digo. Vai fazendo o franguinho caipira. É gostoso, viu, gente. Vim aqui. Eu acho que eu venho mais, viu. Vai vir. Eu venho porque não quer. Eu sei. Preguiçosa. Vai te matar o frango. Porque eu teco a golema. Ah, vou mostrar como se mata um frango. Você vai matar um frango hoje? Já matou. Eu também ir batendo. Mas parece que ele quer que mate o outro. Pra deixar já guardado. Eu mato. Mas não sei se é Dom Marinho. Eu mato, rapaz. Você tá por fora. Você mata mesmo? Dom Marinho. Olha, gente. Eu já... Era bom pra morar na chácara, hein, velho. Acredita que eu... Eu conheço um velho aí que tá morando na chácara só de zaca. Tá precisando de ajuda. Viu? Eu matava o porco. Eu sei cortar o porco inteiro. Conta aí. Eu vou apanhar o legume da Isa. Deixa eu fazer. João, ela não deixa. Ela não espera. Eu vou deitar então, Dom Marinho. Meu Deus, deixa. Deita, descansa. Eu tô falando que primeiro... Ainda a cruzadinha veio fazer uma berinjela. Primeiro eu vou fazer a galinha pra depois fazer a berinjela. Pra cuidar da verdura da Isa. Agora você berinjela no forno. Galera, olha a berinjela que deu na chácara. Nossa. Berinjela dozita. E essa aí é porque eu escolhi as pequenas. Porque as berinjelas a gente doou. Olha que lindo. Olha o abacaxizinho que eu acabei de comprar. Tá doce, hein. A cara dele tá de doce. É o franguinho aqui da minha mãe. É a frango aqui da chácara. Caipira. A moda da dona Maria. A moda da dona Maria. Temos ali... Olha que lindo lá. Temos ali a salada da berinjela do Torresmen. Eu vou ensinar pra eles aqui, ó. Essa salada aqui. Você chama Torresmen? É. É o Zito. O pai dos meninos. Ele adora essa salada. Ele ama essa salada. Quer levar lá um pouquinho? Eu duvido que você chegue lá com a tapazinha. Eu levo. Eu levo, filho. Pra que ter raiva. É o pai do meu filho. O que você acha, mãe? Ô, amor. Levar um pouquinho. Eita, pia. Ó, essa salada aqui... Olha isso. Olha isso, ó. Aí. Sozinha, ó. Sozinha. Sozinha. É tudo receita nordestina. Como que é o caldo de pinto? Caldo de pinto. Pega uma galinha caipira aqui do seu... Está bem lindo. Está quente. Cozinha ela com tudo. É sério. Chama esse prato mesmo. Infelizmente. Ah, tem uma galinha como Natal. Eu pedi. Se quiser fazer... Aí, nossa senhora. Esse caldo é maravilhoso. Vamos fazer. Caldo de pinto. É. O nome é caldo de pinto. É, amor. Caldo de pinto. Você gosta? E posso ensinar também o arroz de leite com carne assada. Carne de sede. Carne assada. Vamos fazer. Vamos fazer a live da Rainha da Pisadinha. É tudo comida nordestina, né? Não brinca com ela. É tudo comida nordestina. Vamos embora. Vamos comer. Mas é mesmo. O tanto da galinha que a vó fez, ó. Está roendo até o osso, Isa. Pegue, meu amor. Come essa galinha. Você está roendo osso, princesa? A galinha que a vó fez. Pegue. Olha lá, o franguinho. Dá para ela. Olha o que eu estou. Olha essa. Ela vai tirar osso. Frango? Ela gosta de pôr osso. Tira osso. Ah, põe um pedaço de carne, filho. Esse é a boca suja, meu Deus. Mastiga. Tem que dar pequeno, vovô. Ah, desculpa. Vovô, é a primeira vez. Aqui, aqui. A gente corta assim, ó. É a primeira vez que eu ouviu? Assim, ó. Ah, olha a outra avó, gente. Com ciúma, minha Nossa Senhora. Eu estou aqui. Não, é que é comprida, ela se acorda. Minha mãe falou que vai preparar uma marmitinha especial para o teu resumir. Gente, eu quero contar um segredo para vocês. Sabe que o João ia viajar com a bebê? A avó de tanto ciúme. E eu dou razão para ela. Porque era eu lá em casa e a dona Nita está aqui. Dela viajar pela primeira vez. Eu estava... Não estou falando que eu agradeci. Foi? Sabe por que vocês não foram? Para Curitiba? Por causa das vós aí, ó. Ficou de zoião. Olha, gente. Ficou triste. Ficou que eu me machucasse para... Ó, eu não estou feliz da dona Nita ter quebrado o braço, não. Mas dela não ter ido, eu gostei. Está vendo, Isa? Você não foi para Curitiba por causa das vós ficam preocupadas. Não, mas a ave marido da dona Nita estava certa. Que louco. A vó caiu ali por querer, só para quebrar o braço. Olha aí. Foi verdade. Ela estava... E para a dona Maria vir cozinhar para nós. Ela estava preocupada. Foi tudo roteirizado. Foi. Tudo planejado. Tudo planejado. Eu liguei para lá, dona Nita. Se esbufele no chão. Elayne, desmaie três vezes. Posso pegar esse osso? Eu não quero. Dá osso. Não. Dá osso. Ai. Olha o dentinho cheio de carne. Cheio de carne. Tem que passar para o dentão. Deixa eu ver. Faz assim. Mostra os dentes para o papai. Ai, meu Deus. É muito lindo. Ei, tô assim gostosa, hein? Deixa eu fazer uma pergunta para ela. Você quer que o vovô mata as galinhas e o vovô venha fazer? Quer? Quer? Ah, nossa. Hum, que delícia. Que delícia. Grudou na pata, galera. Essa galinhazinha caipira aqui da Chá, que é gostosa demais. Essa daqui já é pequena, não. Ela sabe o que é bom, viu? Viu? Faz uma marmitinha aí para o Torres Mãe. Não, então. Eu vou fazer a saladinha de virigela, minha gente. Porque ele gostava muito. Eu tô olhando as coisas que ele gostava. Do que ele gostava, Tô? Do que ele gostava? Ele gostava dessa saladinha, do meu baião de dois, que eu fazia. Ele gostava. Ah, tem tantas coisas. Olha a hora da maridinha. Deixa eu pôr aqui pra lá, ó. Agora eu vou fazer um negócio aqui, ó. Esse aqui é um rato veinho. Agora que ele gostava de mim, que ele sabia que eu gostava, que era as coisas... Será que ele vai saber que foi ela que fez? Tem umas coisas que eu gostava, que ele sabia, era banana, maçã, abacaxi. No aniversário meu, ele tinha bebido uma cachaça triste, com uma barrigona grande, de tanto... E eu tava fazendo aniversário. Aí ele foi pra feira, comprou, sabe o que pra mim? Uma melancia. Lá vem ele. Ninguém sabia se o bucho era maior ou a melancia. Me deu de presente a melancia? Me deu de presente. Aí bebe e dizia, pegue, maravilha. Chamava ele de maravilha. Maravilha. Galera, estou na chacra, depois de um almoço maravilhoso. Olha, tem uma piscina em cima da outra piscina, né? Vai ter que esvaziar, porque hoje tá pra dar um mergulho, hein? Hoje tá calor, né? Você é louco. Minha mãe mandou a marmitinha pro Torres Men. Aí eu já guardei a marmitinha, nem vou falar que foi minha mãe que fez. Depois que meu pai comer, eu vou falar. Vou falar, sabe quem fez? Tava gostoso, tava. Sabe quem fez? Foi minha mãe. Ele adora a comida da minha mãe. Mano, pra quem tem os pais separados aí, é osso, né? Tipo assim, a gente quer que eles pelo menos se relacionem de novo, né? Tipo, amizade. Porque viver nesse esquema aqui é ruim demais, mano. Eu queria muito trazer minha mãe aqui, que eles se dessem bem, trocassem ideia, curtissem a Isa junto. Não precisava voltar a ter um relacionamento amoroso. Mas, amizade, né? Foram casados 28 anos. Mas eu creio que Deus tem preparado coisas maravilhosas pra nossa vida. Mas é tudo no tempo dele, né? Às vezes eu fico ansioso, mas eu creio que Deus tá preparando melhor. Fechou? Agora eu vou... A gente vai gravar um vídeo ali. Continuar o vídeo que a gente tá gravando. Eu trouxe algumas coisas aqui. E vou descer lá pra continuar esse vídeo. Fechou? Aí esse vídeo vai sair em breve pra vocês aí. Mais pra frente. Nossa, meu pai fecha aqui. É nóis. Cheguei da chácara. Tava gravando os vídeos lá que eu falei pra vocês. Tomei um banho. Fui descansar. Falei, ah, vou tomar um copo de água antes de dormir. A Isa tá vindo dormir. Vem pra cozinha tudo escuro. Olha o que tem na nossa cozinha. Uma snake. Meu Deus! Para, João Paulo. Pode ser besta. Olha, ela tá acando, você viu? Lógico, né? Ela tá com medo também. Olha. Olha. Eu vou ligar pro Richie pra perguntar que cobra é. Caraca, ela tá com a linguinha, velho. Aí, galera. Uma snake, mano. Se liga, quem manja aí? Será que tem mais? Cara, essa aí tava de bobeira, né? Tinha bobeira. Filha, isso aqui é um bichinho. É uma cobra. Olha lá. Quando você vê uma dessa, você tem que correr pra mamãe e avisar ela, tá bom? É, ó. E a Isa tava brincando. Por isso que eu falo. Aqui a gente mora no meio da chácara, no meio de mato. Por isso que nós temos que comprar duas galinhas, franguinho e deixar aqui solta o dia todo. A noite toda, que ela vai comer tudo. É o bichão, Vi. Bichão. Eu vou soltar ela lá fora, galera. Cara, essa aqui é uma polipterios briques. Essa aqui possui presas... Vai lá, vai logo. Cara, eu vi a cobra. Sorte. Nossa, sorte que você levantou. Os nossos cachorros ficam tudo na sala, meu Deus. Sorte que meu cachorro... Os meus cachorros é cão de guia. Olha aí. Cão de guarda. Cão de guarda, ó. Essa aqui é bruta. Oh, meu Deus. Imagina se B... Pega um bichinho desse, mamãe. Mamãe fica chateada e chora mesmo. Totô, nem sabe onde tá. Sem vergonha. Caraca, galera. Vocês não acreditam, mano. Vou tomar um copo d'água antes de deitar, né? Aí eu vim bem por aqui. Tá tudo escuro. Aí eu sempre venho olhando, porque às vezes tem aranha. Aranha é normal. Aí eu passei pra cá, acho que tem um barulho. Aí quando eu virei, ela tava bem aqui, ó. Aí eu tentei ligar pro Richard pra saber se é venenosa. Mas, cara, eu penso comigo. Pra onde ela ia? Porque tava tudo fechado. Ela ia ficar debaixo do sofá. Ela ia... Sei lá. Ia pro lado dos cachorros. Ela devia ter jogado pros tuco na areia. Claro, o anã pega, hein. Eu ia ter meu copinho de água pela metade. Meu Deus. Não, agora eu tô. Cismado que vai ter mais bicho. Primeira vez, hein, que aparece uma cobrinha. Minha vontade agora é de eu enrolhar tudo. Ah, credo. Deixa eu ver aqui quem cismou. Nada. Estampou ali o buraco por aí. Ela entrou na hora que tava aberta. Meu sogro tava aqui, ela entrou. Deixa eu desligar ali. Você é louco. Que medo que eu tô agora. Minha vontade agora é de eu enrolhar tudo.